É uma ansiedade, Jesus falou assim, lançar isso sobre ele, não lança fora, não lança sobre Jesus. Jesus é para o Senhor, se lançar fora não adianta, vai pegar você, a ansiedade é tremenda, ela vai atrás de você e monta a cavalo, ela mete a espora e mete chicote de fogo em você. Mas na hora que você diz, Jesus é sobre o Senhor, ela nunca mais vou lá, quem me joga de novo, porque Jesus é um fogo consumidor, ele é Deus, o bicho não vai aguentar. Não, você é interceda, minha irmãzinha, não adianta forçar, por mais que você se mate, aquela pessoa se não quiser, ela nunca vai ser convertida, Deus, eu estou pedindo pelo José ou pela Ana, eu gosto de ver essa pessoa convertida, aí se o seu desejo for feio, não, porque ela poderia até ser minha irmã, mas por que pode ser feio? Porque se Deus não deu, por que você vai fazer uma oração dessa? Deus vai ensinar o que é certo.